Olá, em Camboriú, Santa Catarina, que são treinados cães guia para auxiliar deficientes visuais. O centro de treinamento foi inaugurado em 2013 e também é pioneiro na América Latina no ensino voltado a instrutores e treinadores. No NBR Entrevista recebemos Antônio José Ferreira, ele é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos discutindo sobre um tema que é tão relevante. Bom, relevante, secretário, quantas pessoas têm deficiência visual no Brasil? Segundo os dados do IBGE de 2010, 13 milhões de pessoas se apresentaram e disseram que têm alguma dificuldade para enxergar. Isso não quer dizer que são todas pessoas com deficiências severas, mas é um bom quantitativo, um quantitativo bastante relevante apresentado pelo IBGE. E nesse caso, a ajuda do cão guia, a participação do cão guia é fundamental? Fundamental porque o cão, ele auxilia a pessoa com deficiência visual no seu deslocamento. Então, para quem gosta de cão, para quem gosta desse tipo de assistência animal, é de fato algo muito significativo na vida dessa pessoa que tem ali uma companhia para caminhar todos os dias em ambientes abertos e fechados. O que diz a legislação? É o acesso ilimitado para quem? O deficiente visual com o seu cão guia? É o acesso ilimitado desde o ano de 2007, garantindo que as pessoas com deficiência visual pudessem entrar em ambientes abertos e fechados, públicos e privados, embarcar em todos os modais de transportes utilizando o cão guia. Então, é uma conquista do povo brasileiro o acesso com o cão guia. Agora, como é que funciona a questão da demanda, né? Como ter acesso a um cão guia? É um processo difícil? Faltam animais? Faltam pessoas para treinar esses animais? Como é que é isso, secretário? Nós temos no Brasil uma quantidade muito pequena de pessoas com essa expertise em treinamento e adestramento de cães guia. Por isso que estamos preparando esses cursos dentro da rede tecnológica, a rede de educação tecnológica dos institutos federais, em que o grande objetivo é formar profissionais para que esses profissionais possam estar adestrando mais cães no Brasil. Por enquanto, esse treinamento funciona no centro de treinamento de Camboriú. Camboriú ficou com a responsabilidade por ser o primeiro centro de colocar nas suas primeiras turmas apenas funcionários colaboradores dos centros aonde ocorrerão a instalação dessas estruturas de treinamento para que essas pessoas pudessem, logo após a parte da qualificação, estarem integrando esses projetos. E a ideia é que hajam outros centros em outras regiões do país? Temos previsto para todas as regiões do Brasil. Como já disse, a região sul ficará com Santa Catarina, a região norte ficará com Manaus, a região centro-oeste com o Instituto Federal de Goiânia, a cidade de Urutai, aqui em Goiás. No sudeste, Muzambinho e Alegre, Alegre do Espírito Santo, Muzambinho, no sul de Minas. E no nordeste, nós temos dois, que é São Cristóvão, cidade da área metropolitana de Aracaju, ali nas estruturas do Instituto Federal, e o campus do Instituto Federal do Ceará, na cidade de Limoeiro do Norte. Os institutos federais foram escolhidos para essa parceria, por já terem um histórico bastante relevante de manuseio de animais. Agora, secretário, são dois desafios, né? Treinar novos instrutores e também adestrar os animais. É, os animais, eles saem como parte desse processo, e é um desafio grande, porque nós temos poucos profissionais no Brasil. Um cão hoje custa cerca de 30 mil reais para a pessoa ir buscar lá fora, e aí você vê que não é uma política que todos têm acesso. Queremos, na verdade, por conta desses custos e dessa dificuldade, universalizar essa política no Brasil, de modo que todos tenham acesso a este tipo de serviço. Existe algum perfil específico para quem tem vontade de ser treinador, adestrador de cão guia? Tem, nós estamos com a chamada aberta, as pessoas podem se inscrever no Cadastro Nacional, não dá garantia que ele terá um cão, porque ele passará por um processo de seleção ainda. Será feita uma triagem com essa pessoa, para ver se ele tem o perfil para utilizar cão guia, e se há algum cão que possa ter uma compatibilidade com essa pessoa que pleiteia. Mas, estamos nesse objetivo, garantindo a todas as pessoas que tenham interesse de poder ter um cão guia. É importante que as pessoas tenham mais de 18 anos, ou 16 anos que sejam emancipadas. É importante que essas pessoas tenham condições de manter o cão guia, não há um custo tão alto. É importante que essas pessoas também, acima de tudo, gostem de animais e tenham identificação com esses animais. Como é que é o treinamento de um cão guia? Enfim, existe uma raça específica, é um treinamento longo? Qual é a vida útil desse animal nessa tarefa de ajudar um deficiente visual? Temos utilizado com sucesso cães labradores e cães golden retriever. É uma raça que se adapta muito bem, sobretudo o golden na região sul, por ser um cão bastante peludo. O labradores se adapta em regiões mais quentes. Mas é um processo, Carla, que inicia-se já no nascimento da ninhada. São feitos testes para ver se os cães respondem aos estímulos desejados. E muitas vezes uma ninhada com seis ou sete cachorrinhos, nenhum se habilita a ter esse perfil de ser cão guia. Eles têm uma vida útil de dez anos. O treinamento começa a partir das famílias socializadoras. O que são as famílias socializadoras? São pessoas que recebem esses cães para ficar com eles em casa durante um ano, um ano e meio. E esses cães ali aprendem os primeiros rudimentos de ensino de como não rasgar o sofá, como não subir na cama, não mexer nas comidas que estão sobre a mesa. Ele já começa na casa da família até esse adestramento. Depois que ele está socializado, aí é que ele volta para o centro. Ele começa a ter diversos treinamentos no centro, só o cão e o seu adestrador. E depois ele passa por um processo de ambientação de 30 dias com o seu utilizador. O utilizador precisa ter um perfil compatível com o cão. Ou seja, você não pode colocar um cão lento com um usuário rápido e vice-versa. Então você tem que verificar se essa pessoa tem uma boa mobilidade. Porque o cão é apenas um animal que irá te acompanhar e te ajudar. Mas você é que precisa indicar as direções para as quais você quer ir para que ele te acompanhe. Então é necessário que seja uma pessoa que tenha esse perfil de conhecimento, de reabilitação, de entendimento também, de como respeitar também as limitações do animal. Agora no caso da família, ela de forma voluntária adota esse animal, esse cão, até ele ir para o centro de treinamento? De forma voluntária, o governo apenas colabora com a alimentação e as vacinas dos animais. Mas as pessoas se inscrevem voluntariamente para prestar esse relevante serviço. Por enquanto, secretário, esse processo está bem desenvolvido então em Santa Catarina. Santa Catarina, inclusive agora em outubro nós já teremos algumas duplas, né, cão e seu utilizador em treinamento. E a ideia é até o final do ano estarmos fazendo a entrega desses animais e inaugurando mais alguns centros. Bom, vamos falar um pouquinho então dos treinadores, né, desses animais. Como é que é feito o treinamento dessas pessoas? Também é um processo demorado? A pessoa tem que ter vocação nessa área para poder se dedicar a essa atividade? Exatamente. Tem que ser uma pessoa que gosta de animais, mas que compreenda que o animalista está para trabalhar, para servir. Tem gente que faz do animal um bebê, como que fosse um filho. Uma pessoa dessas não tem perfil para ser adestrador, porque é o guia, porque ele vai ter que dar ordem, ele vai ter que dar comandos ao animal. Ele vai ter que induzir o animal a se submeter a questões do cotidiano, ações do cotidiano, para ver como o animal se sai, né, espaços apertados, né, espaços de relevo complicado com lama, com pedras, para verificar se o animal dá conta de acompanhar uma pessoa com deficiência visual, livrando essa pessoa dos obstáculos. Bom, a ideia então com esse centro de treinamento, né, para treinar novos instrutores, né, é que a gente tenha mais profissionais na área. Essas pessoas podem ser multiplicadoras, enfim, ela é treinada em Santa Catarina e ela vai levar esse conhecimento lá para o estado onde ela mora. E assim o país inteiro vai ter oportunidade de ter acesso a um treinador de cão-guia? A ideia é justamente essa. O foco do centro não é a distribuição de cães, mas sim a formação técnica de pessoas que possam estar trabalhando como adestradores de cães. Então, se você já tem alguma habilidade nessa área, se você tem o desejo de contribuir, também pode nos procurar. Agora, secretário, o que representa esse animal, esse cão-guia na vida de uma pessoa que não pode enxergar? Ah, significa muito melhorar a autoestima dessa pessoa, dar para ela, né, uma sensação de liberdade, porque ela pode ir para tudo que é lugar sozinha, somente com o cão. Então, é uma coisa bacana, as pessoas gostam, as pessoas admiram, as pessoas cumprimentam, né. Então, assim, isso melhora muito a autoestima da pessoa e melhora, consequentemente, a qualidade de vida dessa pessoa, porque na companhia do cão ele pode fazer uma caminhada, ele pode ir para a academia, né, ele pode ir para qualquer espaço em que ele possa estar melhorando a sua vida, né, a sua saúde, com exercícios. Então, ele pode, por exemplo, acordar às 5 da manhã, se ele trabalha às 7, ir para a academia e o cão irá com ele, certamente, sem nenhuma reclamação. Se é humano, talvez não conseguisse ter esse apoio, esse suporte. Bom, no centro de treinamento, esse treinamento, ele é de graça, as pessoas pagam para fazer o curso, como é que é isso? É de graça, basta que as pessoas se inscrevam, se cadastrem, né. Lá no centro, no caso, na secretaria do centro lá de Camboriú, as pessoas podem se inscrever gratuitamente. E também os cães treinados serão entregues aos cegos que forem selecionados de forma também gratuita. Agora, secretário, só para reforçar, como ter acesso a um cão guia? Qual é o passo a passo? O que a pessoa que precisa deve fazer? A pessoa precisa entrar primeiro no site do SDH, o www.sdh.gov.br, preencher o formulário, preencher o cadastro, em seguida, ele passando pela fase do cadastro, ele vai ser entrevistado por uma equipe multidisciplinar lá no Instituto Federal, para conhecer seu perfil, para conhecer as razões pelas quais ele se deslocou até Santa Catarina para buscar um cão, né. Então, a equipe vai fazer essa análise da pessoa, ela precisa ter maior, ser uma pessoa maior de 18 anos, ela precisa ter, inclusive, essa condição de alimentar o cão, de cuidar do cão. Então, tudo isso é observado e essa pessoa passando em todos os critérios, ele certamente vai ter condições de, mais dias, menos dias, ter em casa um animal desse treinado já pelo governo, à disposição dessas pessoas. Secretário, então, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Carla, eu que agradeço, fico muito feliz em estar aqui com você, falando para o povo brasileiro dos avanços que temos conquistados pelos direitos das pessoas com deficiência. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, www.sdh.gov.br. E para conferir novamente essa entrevista, é só acessar o endereço www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.